E a atmosfera, hoje vale taça da UEFA Super Cup, daqui a pouco a gente conhece o melhor da Europa e você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports Daqui a pouco tem emoção pra você ligado aqui na EA Sports ao vivo Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, juntos, vamos nessa pra grande decisão Eca, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso É um jogo entre dois grandes times que tem tudo pra ser bom, Villani E ta todo mundo esperando por um grande espetáculo aqui nessa UEFA Super Cup Agora nos resta ver se os times conseguem corresponder em campo Apeito ao árbitro, começa o jogo, vamos nessa Bora Villani O Benfica vai subindo para o ataque Posição boa pra cruzar A gente sabe que é uma equipe que gosta de marcar supressão e forçar o erro do adversário É uma característica... O que é isso? Me explica o que ele fez, eu não me entendo Que defesa bem na crosa Afasta, reviu o escanteio Luiz Alberto Foi esperto, se antecipou bem e cortou Corta, corta bem E ainda a interceptação Passe em profundidade Olha o replay Grande, piada de bola na medida É isso que eu faço Ele ficou de frente pro clima e não desperdiçou Eu confirmo Placado 1x0 Toca, mas toca mal Milinkovic, Savic Foi falta O árbitro, no entanto, deu a vantagem Segue com Benfica Intercepta a bola A bola enviada era perigosa Tem bola pro gol Pra fora Terceiro Tô, no entanto, deu a vantagem A bola, ele vai A bola, ele vai A bola, ele vai A bola, ele vai E um Fácil para o goleiro sem perigo. João Félix. Renato Sanches. Recupera de medida precisa. Nada falta para o Benfica. Rafa. Gol! Para abrir vantagem, são dois gols à frente. Gol! Tem aquela passada, e esse é o placar mais perigoso do futebol, viu? Eu discordo. 2 a 0, vitória encaminhada. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Dá o passe direto na marcação. Protege, usa bem o corpo. Toca, defesa, corta. Por cima, pode levar perigo. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. 3 a 0. E recuperou o ataque. Chega bem para o lugar. E tem arremesso. Dá para armar pela lateral. Carrega, Luiz Alberto. E perdeu o goleiro. Parecia ainda alcançada pelo Benfica. E o goleiro. Bateu no meio da área. Escanteio cobrado, direto nas bancas do goleiro. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Vem descendo em direção ao gol. Chega. Cabe o levantamento. Bola cruzada. Ela segura atrás. Apita o árbitro. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Autoriza o árbitro. Começa a segunda etapa. Vai dando. Benfica até aqui. Lucas Veríssimo. João Félix. Cruzamento perigoso. Afasta a linha de defesa. Bola recuperada. Valeu a pressão. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Luiz Alberto. Bom. Bom. Passe pelo árbitro. Incrível. E para mim o Benfica é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Defesa na cabeça da Rocaio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Bateu. Vem o escante. Segura a bola. Bom segurança. Esse escanteio fechado demais. Vai conduzindo a bola. Olha só. Está até para cruzar dali. É para voltar para o jogo. Bate na hora certa. A tensão ainda está viva. Quero ver. É para fazer. Merda. O Benfica está demais em campo. Era uma última chance para meter o fogo no jogo. Era a chance de voltar para a partida e diminuir a diferença para um gol só. O Benfica. O Benfica. O Benfica. Mendes! O Benfica é o perigo. Gol! E o Benfica! Vale a pena beber esse gol. Não é? A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí ele não sentiu em outra marcação, não. Finalizou e não deu para o gol. Vai pintando o goleado 3 a 0 Embatê recebe Pra fazer Ela vem para uma trave Corre no fundo do gol Caio Ribeiro Que finalização foi a ser Pegou muito bem na bola Eu já estava bem Ela indo pra fora Mas a bola foi muito bem colocada Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com uma grande atuação do seu time Vantagem cada vez maior O chocolate fica cada vez maior Corta o passivo do Incovite, Sabit Vai bem É falta O técnico resolve Deixando o time Olha a chance do contra-ataque Perdeu a bola O contra-ataque não dá em nada Bola com outro time Cancelo João Cancelo Lucas Veríssimo Com organização e talento A bola passa de pé em pé Isso é qualidade O cara Defendeu o correio Parecia inalcensável Ele foi buscar Flaca levantada O técnico decide mudar a equipe Levanta pra área Longe do gol A cabeçada sai d'orda Estava com a marcação em cima Luiz Alberto Dê o gol Boa, boa, boa Boa, boa, boa Correio Avança, conduz Pouca boa Entrega a bola Torce ruim Rafa Acompanha Faz o corte Rafa Felipe Anderson Com a bola Ele cruza pra trás Corta a defesa na área Apita o árbitro Acabou O campeonato é deles Tem grito de é campeão Ser campeão é sempre bom Pelani Mesmo que seja numa competição Que não vale tanto assim O jogador tem sempre que entrar pra vencer Tem que ter apetite Fome pela vitória É isso que faz com que você escreva o teu nome Na história do clube Não é isso que faz com que você escreva o которой O asko É isso que você escreva o que você escreva o seu nome Porque que você escreveu o nosso canal A continuidade É isso que você escreveu O que você escreveu Agora, a foto dos campeões, o H1 Raiz, se preparando para toda a temporada, tem que comemorar, tudo bem que é pré-temporada, mas é uma conquista, e o ano promete. O que é isso? Me explica o que ele fez, é um inferno que defesa milagrosa. Base em profundidade. É do Benfica. Rafa. Gol. Para abrir vantagem. Carrega de Lisabeta. E perdeu o goleiro. Parecia inalcanzável que ele foi buscar. Luiz Alberto. Incrível. Pega o goleiro do cara a cara. E, para mim, o mérito é todo. Vem, vai. Vem, vai. Vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem. Líndia, enviada de perigo! Gol! É do Benfica! Vai fazer! Gol! Defendeu o goleiro, parecia inalcanzável, ele foi buscar.